É isso aí pessoal, vamos aqui beirando o mar Esse mar maravilhoso Aqui ó Eita, agora molhei meus pés Olha lá São seis e meia da noite Dessa sexta-feira E aí Tamara O que é que tá achando aí? Vamos sair daqui que tá atolando tudo O que é isso aí? Tamara, vamos pegar a beirada ali Que tá, não tô podendo andar aqui Aquela parte lá, olha Da ilha de pedra Oven Olha aí pessoal Que mar maravilhoso Agora tá calmo Logo cedo, umas quatro horas Tava brabo, mas agora tá calmo E aí Tamara Recomenda a praia? Recomendo Fala alto 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 Se inscreve no canal e deixa o like pessoal Edson Carneiro Itajaí A praia você já sabe É a praia da Atalaia A cabeçuda Tamara Aqui é a Atalaia Tamara A minha informante tá fraca Praia da Atalaia é a outra Tamara Isso é a praia da cabeçuda Que é isso Tamara Que é isso Tamara Você tá bom pra informar aqui no YouTube É que é tanta fraca E vamos caminhando Olha aí Se inscreve no canal e deixa o like É muito importante você se inscrever no canal e deixar o like Que estamos na praia da cabeçuda Litoral norte de Santa Catarina É a minha praia A minha praia é a sua praia Turista que quiser vir aqui pro sul do Brasil Venha conhecer a praia da Cabeçuda Se não, venha conhecer a praia da Atalaia Jeremias Ou praia brava Norte ou sul da praia brava E também tem a praia de Jeremias É uma praia muito boa Com águas Calma, 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 calma Mas minha informante tá muito fraca Falou que é a Atalaia É não Tamara É cabeçuda É que eu acabei de sair de lá Acabou de sair de lá, né Olha aí pessoal Se inscreve no canal e deixa o like Edson Carneiro tá já aí Tamo junto, misturado aí Com vocês Ativa o sininho Vê que vocês estão aí inscritos ainda no canal, pessoal Vê se vocês estão inscritos no canal ainda aí Pra ver, né Que tem ver que pode sair do canal sem saber, né Dá uma analisada aí Manda comentário Tamo junto, misturado aí, né Eita poeira Eita poeira Eita poeira Não vamos lá pra baixo não, né? Voltar tá aqui mesmo, né? Bora voltar Ô! E aí? Tudo suave na nave? A água tá quente Oi? A água tá quente? É isso aí, né? Se inscreve no canal, deixa o like E essa é a praia que a gente vive aqui Fazendo filmagem Aqui na cidade de Itajaí Santa Catarina Tem várias praias aqui, né? Não só tem essa praia não Do outro lado desse morro aqui, ó É a Praia Brava Tem a Praia dos Amores também, né? Já pegaram junto com a Praia Brava Norte e Sul, Praia Brava Vem visitar Itajaí Oi? Na Praia de Nudismo Na Praia de Nudismo É em Balneário Camboriú Onde só tem, né? Na Praia de Nudismo aqui também tem Aqui em Balneário Camboriú, né? Aqui em Itajaí não Daqui pra Praia de Nudismo Acho que dá uns... No mínimo, acho que dá uns 30 quilômetros Daqui de Itajaí Quero ver nada Deixa quieto É? Não Se inscreve, deixa o like Aqui em Itajaí Valeu, Tamara Tu tá muito punhenta Deus o livre, cara Tchau, pessoal Fui!